E quem falou que eu te quero a renda Faz uma cota, eu sumi da sua vida Pensava que eu era feliz Só que isso foi tudo ilusão Magoou meu coração Eu fiquei bem triste aqui Agora tô de namoro E quer vir atrás de mim Saiba que eu vou te comer E vou dar o pé de dente Pra favela é só lazer E pra lá que eu vou partir Saiba que eu vou te comer E vou dar o pé de dente Pra favela é só lazer E pra lá que eu vou partir Fique de copão na mão Na comunidade nós tá de peão Louco e doido, cas maluca Não deu valor e tão suta Perfeita de robôzão Na favela chamando atenção Louco e doido, cas maluca Não deu valor e tão suta Fique de copão na mão Na comunidade nós tá de peão Louco e doido, cas maluca Não deu valor e tão suta Menorca de robôzão Na favela chamando atenção A fala na garupa Não deu valor e tão suta Não deu valor e tão suta Não deu valor e tão suta Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Quem falou que eu te quero ainda Fazer uma conta sumida Sua vida Pensava que eu era feliz Porque foi tudo ilusão Pagoou meu coração E eu fiquei bem de já que E agora vou de natal E quer vir atrás de mim Saiba que eu vou te comer E vou dar o pé de dente Na favela é só lazer É pra lá que eu vou partir Saiba que eu vou te comer E vou dar o pé de dente Na favela é só lazer É pra lá que eu vou partir Exclusiva DJ Luan Silva Armazém Santa Catarina 100% de certeza Aqui eu sou da putaria Já fui do romance Mas tu bagunçou minha vida Única opção foi pegar Tu e tua amiga Liguei no menor Caio e boada todo dia Eu não quero olhar essa cara Coração virou fumaça Coração para de graça Eu não te quero nem de graça Subiu toda a fumaça da baga Percebi como o tempo passa Percebi como eu te amava Bateu com dinheiro, né? Mas de não tiver qualquer Tu nem olha na minha cara Puta Passo com dinheiro, né? Se não tiver qualquer Ela não olha na cara Puta Passo com dinheiro, né? Mas de não tiver qualquer Tu nem olha na minha cara Puta Passo com dinheiro, né? Se não tiver qualquer Ela não olha na cara Puta DJ L3 Mano pra ela 10% de certeza que eu sou da putaria Já fui do romance Já fui do romance Mas do bagunçou minha vida Única solução foi pegar tu e tua amiga Ligar pro cadeia Até revoada todo dia Eu não quero olhar tua cara Coração virou fumaça Quero tá Para de graça Para de graça Eu não te quero Nem de graça Puta Passo com dinheiro, né? Mas de não tiver qualquer Ninguém olha na minha cara Puta Passo com dinheiro, né? Se não tiver qualquer Ela não olha na cara Puta Passo com dinheiro, né? Mas de não tiver qualquer Ninguém olha na minha cara Puta